E o Inglês com Música está no ar, para tirar todas as suas dúvidas. Quer fazer alguma pergunta? Então manda um e-mail para a gente, manda. Daqui a pouco a gente vai ler algumas mensagens e a galera da plateia também vai poder participar. Agora eu quero ver todo mundo entrando no clima de That Thing You Do, a música desta semana. Vamos lá, quero ouvir todo mundo comigo. Obrigado. Obrigado. Bom, eu tento e tento esquecer de você, menina, mas é tão difícil de fazer. That Thing You Do, every time you do that thing you do. I know all the games you play, and I'm gonna find a way to let you know that You'll be mine someday, cause we'll be happy, can't you see? If you'd only let me be the one to hold you, and keep you here with me. Cause I try and I try and I try to forget you, girl, but it's just so hard to do. Every time you do that thing you do. I don't ask a lot of girls, but I know one thinks for sure, it's the love that I haven't got, girl, and I just can't take it anymore. Woo! Quero ouvir. Cause we, where they have, we can't you see? If you'd only let me be the one to hold you, and keep you here with me. Cause it hurts me so just to see you go around with someone new And if I know you, you're doing that thing Every day just doing that thing I can take you doing that thing you do Hey! Que delicia, muito obrigada pela presença de vocês, arrasaram, obrigada E Marisa, o que você preparou pra gente? Conta aí Veja Amanda, as vezes a gente passa batido pela música e não vê um monte de coisa Olha só o que eu escolhi pra você prestar atenção neste dia de hoje Veja bem, alguns opostos Você tem palavras na música, na letra da música com opposites Que são bons da gente estudar Escolhi primeiro, never Never I never go swimming in the morning Quer dizer, nunca Qual é o oposto? Always I always go swimming in the afternoon Não é fácil? Vamos ver outra aqui Going Going Indo Aqui na música diz I've been going through Porque eu estou passando To go É ir I'm going to school in the morning I'm going to Rio this weekend E como seria Vindo I'm coming back on Sunday To come To go To come I'm coming back on Sunday Não é boa essa? Mais um Forget Forget quer dizer esquecer To forget Don't forget Inglês com música On Saturdays At 2 o'clock in the afternoon Forget The opposite is Remember I remember you Every single day I love you Outra Hard 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 Quer dizer difícil Duro de fazer I know It's hard You have to study hard For your examinations It's hard for you to study so much But hard Tem o seu oposto também Hard Easy English is easy It isn't complicated English is easy Outra aqui Find Find Quer dizer encontrar I find Amanda A great singer You too Don't you? E não achar Como é que é? Perder Lose To lose I lost my heart In San Francisco É música, hein? Eu perdi meu coração Em San Francisco É música Happy Happy Quer dizer feliz E qual seria The opposite? I'm happy Because I'm an English teacher And I make a lot of money Será? Unhappy É o oposto Infeliz Mas também tem sad Ah, sad Tô tristinha hoje E qual é o sinônimo de sad? Blue É azul Mas também é triste Blue Blue moon Não é lua azul É lua triste Vamos ver se tem mais uma aqui Ah, achei Girl Girl I know you have a nice girl to go out with The opposite? The opposite? Girl 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 Boy Friend Here Here Quer dizer Aqui Here with me Here we are Studying English There Quer dizer Là Là The opposite of here Is there There Are all my friends Looking at me At this moment Sitting over there Look at them there E a última palavra New New Quer dizer Novo The opposite of new Old The old fashioned way Do jeito de antigamente Gostou? Amanda? Muito bom, Marisa E se aparecer alguma dúvida Don't forget Just ask Tem uma perguntinha aqui Que veio por e-mail Daiane Lima Qual a pronúncia de with Com f Ou com d Ah, então Com f Ou com d Porque with Como não é uma palavra em português Ela tem esse TH brando Que eu já expliquei aqui Que é aquele do Cecília Cê saiu Nós tínhamos até um presidente Que falava um pouco assim Não falava não Então Esse É o TH brando With With Não é com d O d seria With Não é É with Tem que assoprar um pouquinho With Repeat With Então não é nem f Nem d É o TH brando Mais uma perguntinha aqui Da Maíra Eu queria saber qual é a diferença Entre SEI e TEL SEI e TEL SEI quer dizer dizer Né? SEI VEGETABLES VEGETABLES Say Beautiful Beautiful TEL 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 é CONTAR TEL ME STORY TEL ME ONCE AGAIN Olha só Eles não dormem No ponto Nunca TEL TEL É CONTAR Então TEL ME YOUR NAME TEL ME Where are you going This Saturday Pra onde você vai Esse sábado Ok? TEL ME YOUR SECRETS Me conta Seus segredos Mais uma perguntinha Que veio por e-mail Existe diferença De pronúncia Entre as palavras NOVO E SABIA? Não existe diferença NOVO É NU SABIA Verbo TO KNOW SABER PAS TENSE NU Então A pronúncia É exatamente igual E pensando nisso Eu separei Algumas outras palavras Uns homônimos Que tem Essa pronúncia igual Embora sejam Palavras diferentes Vou começar por I My eyes are green I Olhos Olho E I I am Marisa The same pronunciation Ok? Outra palavra aqui Seen Seen Quer dizer Viso It was seen On Sunday Foi visto No domingo E a palavra Seen Também quer dizer Cenário Cena Ah, adorei aquela Cena do beijo I love that Kissing Scene Outra Stare To stare É olhar Encarar Don't stare at me Like that I'm married I'm married Sou casada Fica olhando assim pra mim não E Stare Também pode ser escada Yes To stairs to heaven A escadaria para o céu Olha só A mesma pronúncia Stare Stare E a última É uma palavra Deliciosa Que eu adoro Flower Flower É flor I love to put flowers In my home E flower Também é Farinha I buy flower When I want to bake My cakes Todas essas Palavras Que você já conhece Que tem A mesma pronúncia Mas tem um sentido Diferente Para tirar as suas dúvidas É só escrever Para Inglês com música Arroba Univesptv .com.br E a gente Fica por aqui Mas amanhã Tem muito mais Eu te espero Tchau, tchau Tchau